E olha, a demanda fraca, uma produção de açúcar maior no Paquistão, fez com que a consultoria FC Stone reduzisse a expectativa de déficit para a safra 2016-2017 de açúcar, que agora é estimada em 5 milhões e 300 mil toneladas. Para quem opera no mercado, esse dado que eu falei, ele é bastante compreensível. Para quem não trabalha no mercado de açúcar diretamente, significa o seguinte, quanto menor for o déficit de açúcar, significa que maior é a disponibilidade do produto, o que representa diretamente preços mais baixos. São preços mais baixos globais em relação ao açúcar, é isso que nós estamos dizendo por aqui. E FC Stone reduz bastante em relação a esse número de déficit para o cenário global na temporada 2016-2017. Derruba de um déficit estimado lá na casa de 8 milhões de toneladas, que foram as estimativas anteriores vindo trazendo isso, para 5 milhões e 300 mil toneladas. Então, aparecem, surgem 3 milhões de toneladas a mais em relação ao cenário internacional. Veja só que a estimativa anterior apontava para déficit global de açúcar de 8 milhões e 100 mil toneladas. A estimativa atual da consultoria vem para 5 milhões e 300 mil toneladas de açúcar em déficit global. É o que falta de açúcar no mundo, está faltando menos açúcar. Com isso, preços tendem a cair. E olha, como se já não bastasse a situação, teve uma redução naquilo que é a expectativa de consumo internacional. E como houve essa recuperação que eu falava lá no Paquistão e também outros países produtores de açúcar, a oferta de açúcar global na temporada 2016-2017 é maior. Veja conosco, trazendo aqui a situação de produção global de açúcar. A 15-16 teve uma produção de 176 milhões e 20 mil toneladas. A produção na 16-17 é estimada em 177 milhões e 800 mil toneladas. Portanto, é mais açúcar disponível no mundo.